Como é que pode desenhistas de revistas em quadrinhos serem favoráveis à censura? Isso aconteceu. Meu nome é Cláudio Chiquida e essa é mais uma aula do nosso curso A Economia Política do Gibis. Baseada no livro de Gonçalo Júnior, A Guerra do Gibis. É um autor que eu não conheço pessoalmente, mas eu nunca li outro livro dele, se é que ele escreveu algum outro. E é um livro genial que todo mundo devia ler, principalmente quem gosta de quadrinhos, quem gosta de economia, quem gosta de história. De uma boa história. Muito bem. Eu falei de uma coisa muito estranha aí no início desse vídeo, sobre censura e pessoas que fazem revistas em quadrinhos. Eu vou ler o trecho então para vocês verem que não tem nenhum paradoxo. Bom, só antes de ler, a história é mais ou menos assim. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, os quadrinhos estão perdendo a batalha da censura. E ainda nos Estados Unidos é aprovado um código de ética dos quadrinhos. Que é bastante limitador. Muito bem. Vamos lá. Abre aspas. O código de ética de quadrinhos americano encontrou uma surpreendente receptividade entre os artistas brasileiros. Uma vez que se tratava de um regulamento de censura. Os desenhistas filiados à ADESP e à ABD festejaram a criação do código por acreditar que ele ajudaria a convencer os parlamentares a aprovar uma lei de reserva de mercado. Imaginaram também que as novas normas certamente acabariam com a produção de quadrinhos de terror e policiais importados pelas editoras nacionais. Fecha aspas. Não é novidade para ninguém que acompanha o noticiário econômico nacional nos últimos anos. O quanto que muita gente dentro do governo tem dado ouvidos a muita gente fora do governo que não aguenta concorrer com um produto estrangeiro e pede proteção para o seu setor. Não é melhorar a qualidade e vender um produto mais barato. Não é incentivar a educação para ter mão de obra de qualidade maior e, portanto, baratear os custos. Não. É do jeito que está, eu quero uma reserva de mercado. Eu quero proteção contra o estrangeiro, porque o estrangeiro é malvado, feio, cruel, desdial, usa trabalho escravo ou qualquer coisa assim. É como se fosse um país lá na África que exporta um produto para o Brasil e ele tem lá um convênio com um país que manda para ele médicos que custa mais barato. Então, as pessoas podem se tratar com médicos mais baratos. Obviamente, eu estou pensando que esses médicos ganham todo o salário que eles recebem. Não vai nada para o governo, porque eles não moram em uma ditadura. E aí, esses caras mais bem tratados vendem produtos para o Brasil por um custo menor. E isso é um absurdo, porque nosso produto é mais caro que o deles. A gente devia parar de importar. Faz sentido? Se você for um desses sujeitos aí que está pedindo a proteção, parece que faz. Mas, para o resto da população do país, não faz. Por causa do governo, acho que também não faz. Mas, ele pode ser convencido, de uma maneira honesta ou não. Muito bem. O trecho que eu citei, cita aqui dois sindicatos de desenhos brasileiros, a BESP e a BD. E você vê que eles ficavam felizes com a censura lá do americano, porque você está aumentando o custo do concorrente. Você está dificultando que ele produza histórias em quadrinhos, que vão ser trazidas para cá, para serem vendidas aqui. Eu lembro aos senhores que o nosso personagem principal aqui no livro, a Dol Faizem, publicava histórias em quadrinhos estrangidos e nacionais também. No entanto, a dinâmica ao longo do tempo, a interferência do governo, a briga entre os grupos empresariais, usando o governo de um lado ou do outro. E a própria dinâmica da concorrência fez com que desenhosos nacionais aparecessem e quisessem reserva de mercado. Olha como é que a coisa é interessante. Tem um movimento quase que mundial de censura. Aqui no Brasil também tem várias tentativas de você censurar os quadrinhos, já falei disso em aulas anteriores. E esses caros, os sindicatos de desenhos nacionais, ainda assim acham bom a censura lá nos outros países. Ou seja, esse discurso de que nós queremos poder desenhar o que a gente quiser, a gente quer a favor da liberdade, cada um deve fazer o quadrinho que quiser, vale desde que o meu concorrente não possa fazer nada disso. Isso não é nenhuma novidade. São grupos de pressão atuando em torno dos seus interesses. É totalmente legítimo um grupo de desenhos nacionais expressar o seu interesse em ganhar a proteção e as custas do resto da sociedade, mesmo que ele não fale assim. É legítimo. Se é bom para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, para a educação das pessoas, é outra história. Aí a gente não sabe. Aliás, a gente sabe. Mas o final da história vai ser um pouco diferente. Então, assim, como é que é a atuação de grupos de interesse em termos de desenvolvimento econômico? Aí, você que conhece um pouco de economia e ciência política vai ficar um pouco cansado agora, mas para quem não conhece, existia um sujeito que morreu até novo, chamado Manco Olson Jr., ou mais conhecido como Manco Olson, que fez um estudo sobre o papel dos grupos de interesse sobre o crescimento econômico. E grupos de interesse, eles podem ter vários aspectos, mas geralmente esses sindicatos como esse, por exemplo, do quadrinho aqui, eles não estão muito preocupados com o desenvolvimento econômico, eles querem garantir apenas os privilégios. Mesmo que o quadrinho deles seja de qualidade inferior, eles estão se lixando. Eles querem o fim da concorrência para poder fazer o que eles quiserem com tranquilidade. se vão produzir quadrinhos de menor qualidade ou não, eu acho difícil, a não ser por boas intenções. E boas intenções a gente sabe que são poucos que têm aqui há-se tempo. A gente sabe que sem pressão do mercado, da concorrência, é muito difícil isso acontecer. Portanto, Manco Olson mostrou que o papel dos grupos de interesse sobre o desenvolvimento econômico era detrimental. Grupos de interesse avançavam seus privilégios e tornavam o Estado muito mais uma máquina de redistribuição do que já existe, do que de criação de condições para que a produção aumentasse. Ou seja, quando grupos de interesse atuam, o bolo que existe não cresce e é redistribuído de maneira a depender da força dos grupos. Como grupos de interesse não atuam pedindo privilégios, então a economia consegue crescer mais, o bolo cresce e a divisão do bolo vai de acordo com a produtividade de cada um. Ok, e esse mais ou menos um resumo, muito resumido, é o argumento do Manco Olson. O que você acha dessa história que eu acabei de ler aqui no livro, está aqui do lado, sobre sindicatos? Acho que aí a gente pôde entender um pouquinho mais os problemas de economia política que estão ligados a grupos de interesse. E quando que o discurso é muitas vezes moldado de uma forma e a prática, claro, vem de outra. Isso não é novidade. Bom, espero que você tenha gostado e que volte para a próxima aula de economia política do Gbis. Até lá. Tchau. 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 Tchau.